Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não, corre lá, se inscreva, aproveita, já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Já deixa aquele like, aquele like esperto, aquele like maroto, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Aproveita também e já me segue lá no Instagram, arroba mamachultze e siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó. Fui pegar meu cafezinho, porque hoje é quarta de culinária e eu acho que nada melhor do que cozinhar tomando um cafezinho com vocês. Ó meu coelhinho hoje, minha canequinha. Gente, o vídeo de hoje está topzera, na quarta-feira não, gente. Eu fiz uma live em comemoração ao aniversário do canal, um ano do canal Mamachultze, que fez agora no dia 13 de novembro. E eu fiz uma live e eu comi um bolo, gente, um bolo de festa, low carb. E aí, eu joguei lá no meu Instagram se vocês queriam a receita. E um monte de gente falou, eu vou colocar aqui, se eu conseguir pegar lá do Instagram, porque já foi de uns dias atrás. Aí, eu coloco aqui pra vocês, ok? Algumas pessoas falaram que queriam e aí eu resolvi trazer essa receita. É um bolo low carb. Eu falo que é de festa, gente, porque tem brigadeiro, tem um monte de coisa que a gente não pode comer quando a gente faz low carb. E esse bolo liberou geral! Eu fiz uma versão um pouquinho diferente no aniversário do canal. Eu fiz um recheio de beijinho, que era o brigadeiro de leite de coco, que tem receita aqui no canal, gente. Hoje eu não vou ensinar a fazer o brigadeiro, tá? Mas, ó, vai estar linkado aqui em cima a receita tanto do leite condensado quanto do brigadeiro, de leite de coco, brigadeiro low carb, ok? Pra você poder rechear e botar aqui a cobertura no bolo. Então, fiquem tranquilos, tá tudo no mesmo vídeo, tá? No videozinho que eu linquei. E aí, vocês vão saber fazer. E aí, só que esse bolo eu quis fazer diferente, eu quis fazer ele todo de brigadeiro. Mas, se vocês quiserem fazer o beijinho, é só fazer o leite de coco. É... Eu tinha colocado uma colherzinha de manteiga, mas eu acho que eu nem colocaria. Eu só levaria ao fogo com um pouquinho de coco ralado, sem açúcar. Mexe, mexe, mexe pra pegar o ponto e eu acho que eu faria assim. Mas, se vocês quiserem botar um pouquinho de manteiga, sintam-se à vontade. Mas, o bolo de hoje vai ser todo de brigadeiro. E ele não vai ter formato de bolo de festa, porque as minhas formas de silicone pra fazer essas receitas low carb, As duas estão lavando dentro da máquina de lavar, gente. E aí, como eu tô com medo da luz acabar, eu podia lavar na mão? Podia, mas eu não quis. Mas aí, eu tive a ideia de usar forminha de cupcake. Eu tenho umas forminhas de silicone também de cupcake. Aí, é bom também, gente. Porque se eu faço aquele bolo grande... Grande não, porque ele é pequenininho, tá? É uma receita bem pequenininha pra você comer, sem exagerar. Porque não é porque é low carb que a gente pode enfiar o pé na jaca também. A gente pode comer um pedacinho. Aí, eu quero... Eu achei melhor fazer também na forminha de cupcake, porque aí eu guardo e posso dividir pra comer amanhã, pra comer depois de amanhã. Ok, gente? Então, vamos aprender como se faz esse bolo topzera. Bora lá, gente! Esse bolinho, a gente vai precisar de uma colher de farinha de castanha de caju e uma colher de sopa, tá, gente? De farinha de amêndoas. É que eu botei as duas juntas, tá? Mas aqui tem uma colher de sopa de farinha de castanha de caju e uma colher de sopa de farinha de amêndoa. A gente vai precisar também de um terço de xícara. Na verdade, tem até um pouquinho menos, gente. Acho que um quarto de xícara, porque foi meio no olho, mas deve ter um quarto de xícara de creme de leite fresco. O fresco, não pode ser o de caixinha. Uma colher de sopa de cacau, 100% cacau, gente. Um ovo. Um pouquinho de nibs de cacau, tá? São uns nibzinhos... Nibzinhos não, gotinhas de chocolate de cacau, ok? E uma colher de sobremesa de fermento. Além disso aqui, a gente vai precisar também de uma medida de brigadeiro low carb. Tem vídeo aqui no canal, eu ensino a fazer o leite condensado de coco low carb e o brigadeiro. Bom, gente, eu vou começar fazendo o bolinho. Eu começo com o ovo. Eu vou bater esse ovo com o garfo, como você achar melhor. Assim que eu bati esse ovo, eu vou colocar o creme de leite. E bater mais um pouquinho. Bom, eu vou vir com as minhas farinhas, a farinha de amêndoa. Gente, pode usar a farinha de coco também, tá? Se vocês preferirem. Eu coloquei farinha de amêndoa e farinha de castanha de caju, tá? E aí vamos misturar pra incorporar aqui na nossa massinha do nosso bolo de festa, gente. Agora vamos colocar o cacau. Uma colher de sopa de cacau. Agora vai virar um bolo de chocolate, gente. E aí vamos mexer. Mexendo devagar pra ir incorporando bem a massa. Vai lá no início, mas vai xilitol também, tá? Eu esqueci de colocar, mas eu tô colocando aqui. Pra ele ficar docinho, gente. Pra ser um bolo mesmo, né? A gente vai colocar as gotinhas de chocolate. Pra ficar aquele chocolatinho derretido no meio do bolo. Hum, gente, pensa num negócio bom. Agora o fermento, gente. O último passo. E vamos misturar bem, devagarzinho, pra ele incorporar. Olha, gente, a massa tá pronta. Olha só. A gente vai colocar... O ideal é que eu usasse uma forma de silicone maior. Mas as minhas duas formas de silicone estão lavando. Tá? E uma tá bem... Tá com a barrinha bem suja. Eu vou precisar esfregar um pouquinho. Deixar ela um pouquinho de molho. E aí eu tô com medo da luz do vídeo acabar e não dá tempo de eu filmar. Então eu vou fazer nessas forminhas de cupcake. Mas você podia até fazer nesse daqui. É que eu tinha que ter untado ele antes. Senão esse bolo não vai soltar dali. Aí eu vou colocar aqui na minha forminha de cupcake. Então vão ser mini bolinhos de festa, tá, gente? Mas lembrando, vocês podem pôr na forma maior. Se for ou não for numa forma de silicone, tem que untar. Deixa eu tirar esse garfo. Põe mais ou menos até metade da forma, porque ele cresce um pouquinho. Senão transborda. Rendeu quatro forminhas pequenininhas. Desculpa a sujeira que eu fiz, gente. Que eu tinha colocado aqui. Aí eu lembrei que eu não tinha colocado xilitol. Aí voltou lá pra eu misturar, tá? Acontece, gente. Calma. Rendeu quatro forminhas, tá? Agora elas vão ao forno. O forno tá pré-aquecido. Vai ficar mais ou menos... Como elas estão nessa forminha pequena. Em torno de uns 15 a 20 minutos, tá bom? Aí eu mostro aqui no final como é que eu vou fazer pra rechear. E os estão prontos. E olha só, ficaram bem bonitos, eu achei. Ó. Vou fazer que nem faço cupcake. Vou fazer um buraquinho aqui e vou tacar recheio, gente. Ó, gente. O que que eu fiz? Eu tô cortando aqui, ó. Eu tô fazendo aqui. Eu tô com uma mão segurando o telefone que eu tô gravando. Aí você tira o miolinho. É que o ideal é que espere esfriar, tá, gente? É que eu tô desesperada aqui com a luz. Ó, tá vendo? Esse aqui ficou mais bem feito, gente. Que esse aqui eu fiz com as duas mãos. Opa! Com uma mão só é difícil. Eu vou fazer esses aqui. E aí eu mostro a segunda parte, ó. Cortei. E aí a gente tira aqui, ó. Guarda aqui no cantinho, tá? Mais um buraquinho. Agora, gente, a luz já não tá mais tão boa. A gente vem com o brigadeiro. E, ó. Deixa eu ver se eu tô botando no buraquinho certo. Olha que delícia! Ai, gente, um acidente. Vamos lá. Ai, peraí que eu tô com a mão na frente da câmera, né? Vamos de novo, gente. Hoje tá difícil de gravar. Eu não quis montar o tripé. Ó. Vocês rechearem ele. Agora a gente vai cobrir aqui. Ai, que delícia que tá isso. Gente, eu provei um pedacinho ali. Tá maravilhoso, tá? O chocolate, aquele chocolatinho que eu botei. Os nibs estão derretendo, gente. Aí a gente cobre. Se quiser botar alguma coisa aqui pra cobrir. A única coisa que eu posso usar aqui, que é low carb, é coco ralado, tá, gente? Eu não tenho granulado de 100% cacau. Eu sei que existe, mas eu não tenho de cacau, né? Não precisa ser 100%, mas tem que ser mais de 70%. Gente, olha que bonito ficou. E agora pra enfeitar, ó. A gente põe um pouquinho de coco ralado. Esse coco ralado aqui é sem açúcar. Olha que bonito, gente. Vai, se não ficou bonito. Vamos ver se ficou bom? Bom, gente, tá pronto. Eu tô correndo aqui contra o relógio, porque o dia tá acabando. E aí a luz aqui não fica tão boa. Olha isso, gente. Ai, que delícia! Peraí que pausa que eu vou fazer uma foto aqui pra cá pra desse vídeo. Gente, ficou show. Agora eu vou comer um pra provar, gente. Eu acho que eu vou comer com uma colherzinha, porque senão eu vou fazer uma sujeira. Eu já tô até vendo, gente. Mas, ó, maravilhoso. Olha só que delícia. Eu vou comer com uma colherzinha. porque eu não desenformei da forminha. Ai, gente, olha só quanto brigadeiro. Não sei nem por onde começar. Olha isso, gente. Ó! É gostoso mesmo, gente. Não é da boca pra fora, não. E aí, gostaram dessa receitinha, gente? Espero que vocês tenham gostado. Ó, maravilhoso, gente. Muito bom. Lembrando que o nosso canal, a gente tá a caminho dos 5K. Falta bem pouquinho. Deus vai com o dente sujo, me perdoa. A boca já tá toda suja. Me ajudem. Compartilha esse vídeo. Vai, joga lá no grupo da dieta, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar um bolinho desse, gente. Ó, low carb. Olha só pra você comer sem culpa. Compartilha meu vídeo. Peixe pros seus amigos se inscreverem no meu canal. Me ajudem a chegar a 5K. A gente tá quase lá. E eu tô com o coco grudado na boca, com certeza. Espero vocês em mais uma quarta de culinária. O que que será que eu vou inventar na próxima, hein? Hum, já tô pensando aqui. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Um vídeo bem bacana. Então, eu conto com vocês. E toda segunda-feira, às 15 pras 7 da noite, uma live incrível pra gente poder conversar, bater um papo, trocar ideia e brincar, gente. que eu bolei umas brincadeiras muito legais. Então, espero vocês, hein? Um beijo no coração de vocês. E lembre-se sempre... Ó, Renan, pra você essa, hein? Eu amo vocês, meus amores. Vem, 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 vem comer bolinho comigo. Vem, ó. Vem, 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 vem.